trabalho. Ontem na CCJ da Câmara defendendo a realização de audiência pública para contagem pública de votos. Vocês estão sabendo disso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Contagem pública dos votos, o DES também ser aprovado. Tem um clamor aqui, várias pessoas aqui presentes, existe esse clamor. Contagem pública dos votos, o DES também ser aprovado. Tem um clamor aqui, várias pessoas aqui presentes, existe esse clamor. Pois é, o que acontece, vou contar uma historinha para vocês que é o seguinte, eu estudo o tema de votações eletrônicas, eu tenho um vídeo exclusivo para membros aqui do canal sobre isso, eu estudo votações eletrônicas há 24 anos, eu sou da área de TI, trabalhei 37 na área de TI, sobre o ponto de vista tecnológico, como que acontece e tal. Até o Fábio, o Galupo me mandou agora um material da Espanha, muito interessante também, que eu estou lendo, sobre soluções de votações eletrônicas. Então, historicamente falando, foi o seguinte, 1996, tem um vídeo completo aqui, só para membros aqui do canal, se você é membro, procura aí, eu tenho mais do que um vídeo sobre isso também. É, 1996 foram fazer uma eleição nos Estados Unidos com esse equipamento brasileiro de primeira geração, geração, chamado DRE, que grava o voto direto na memória. O voto fica gravado lá na memória. Vou pegar aqui o meu reloginho, que está aqui em frente, então o reloginho está aqui, ó, está pelo reloginho. Então, você vai lá para votar, isso aqui é o equipamento de votação, você chega lá, o voto está guardado na memória do equipamento, tá? E ele precisa ter uma coisa que tecnicamente se chama persistência, que é esse dado desse voto tem que ficar lá dentro do equipamento de oito da manhã até cinco da tarde, em tocado persistente, tem que estar lá dentro da memória. Então, o equipamento DRE, que é o que nós temos, fica lá dentro, tá? Da memória até a hora da apuração. Chamaram em 96 uma doutora chamada Rebeca Mercury. É, a Rebeca Mercury, ela é, foi convidada, participou do processo lá, olhou, viu como é que funcionava, em 96. Aí ela faz um relatório e diz o seguinte, olha, gente, acontece um problema aqui que é o seguinte, é muito bom, funciona bem e tal, mas se der algum problema no equipamento, eu vou perder aqueles votos que estão lá dentro. É, esse dado disponível de oito da manhã e cinco da tarde, com essa persistência lá dentro do equipamento, eu posso modificar esse valor lá dentro. Então, sob o ponto de vista da segurança tecnológica, que foi pelo que ela foi chamada, eu não recomendo. Beleza, ela foi embora. No ano 2000, quatro anos depois, chamaram ela de novo, doutora Rebeca Mercury, Mercury, é Mercury com o i no final, tá? Não é com y não. E ela viu que estava fazendo a mesma coisa. Aí ela sentou e fez uma proposta chamada a tese Mercury, que é o seguinte, ela fala, olha, eu não posso confiar na permanência desses dados aqui no equipamento até a hora da apuração, tá? Não posso confiar nisso aqui. É, então eu vou fazer o que o governo faz com a gente, tá? E é mais ou menos o seguinte, quando você, naquela época, isso aqui já é um exemplo meu, ela não escreveu isso, mas é um exemplo meu. Nesta época, você que tinha empresa, tinha que pegar os seus livros fiscais e registrar na junta comercial. Quem já teve empresa aí, sabe que você fazia o fechamento, tal, livro contábil e o fiscal, você tinha que fazer o registro dele lá na junta comercial. Por quê? Porque o governo não confia na perenidade desses dados com você. Ele sabe que você pode alterar esses dados. E quando você, por exemplo, eu não mandei nenhuma informação do fisco, no outro ano eu também não mandei, mas eu tive um ano bom demais, cheio do dinheiro. Aí eu posso voltar nos dados e alterar, botar um monte de despesa maluca lá, naquela época dava pra fazer. E você muda todo o teu balanço pra dizer que tem um prejuízo, aí eu não preciso pagar imposto. O governo, quando exigia da sociedade o registro do livro fiscal, era porque ele não confiava na perenidade daquele dado na sua mão. Então, de certa maneira, o que a Rebeca fez foi inverter o sinal e falar assim, governo, eu também não confio na perenidade do dado na sua mão. De oito da manhã até às cinco da tarde. Então, por favor, quando a pessoa for votar e o dado ficar dentro da urna, vai sair um papel aqui com a mesma informação? Porque se isso não acontecer, eu vou, eu não recomendo eleição eletrônica. Só eletrônica, puramente eletrônica. Então, no ano 2000, na tese Mercury, a proposta foi o voto impresso. Não em substituição do voto eletrônico, como alguns panaca aí dos tribunais ficam falando. Ou então da imprensa que fala, olha, é uma coisa ou outra. Não, idiotas. O voto impresso surgiu para que o voto eletrônico continuasse existindo com seus benefícios. O voto impresso chega como uma garantia de perenidade de informação. Porque no papel não dá para alterar. Então, quando você tem um equipamento de segunda geração, quando você sai do equipamento DRE e parte para a segunda geração do voto impresso, tá? Que é o VVPAT. seguinte, esse equipamento gera um voto impresso que ele é uma certidão de nascimento do voto digital. Quando é feita a apuração, né, você primeiro conta o voto impresso, porque ali eu tenho a garantia de perenidade que não teve alteração. E depois você faz a apuração do equipamento. Se a coisa não bate, você vai contar de novo. E você vai ter que entender o que aconteceu. É raro acontecer isso, mas está previsto nos protocolos, nos procedimentos. Então, conta-se primeiro o voto impresso. Como cada sessão eleitoral tem entre, até no máximo, 300 eleitores, aí menos, esta contagem manual dura 15 minutos. 20 minutos, no máximo, você já conta. Então, isso não atrapalha de maneira nenhuma a apuração e você traz uma tremenda legitimidade, né? Sem falar que o voto impresso, você já tem o primeiro auditor da eleição. primeiro auditor da eleição é o eleitor. Sem falar que o voto impresso, você já tem o primeiro auditor da eleição é o eleitor. Quando o voto dele é impresso e ele lê o voto, ele é o primeiro auditor para saber se saiu impresso o que ele escolheu, tá beleza, vai valer, é o que está valendo, vai para a urna que fica lá na mesa do presidente, a urna fica lá. Então, o voto passa a ter uma cópia dele lá na mesa para apuração depois e uma cópia dentro do equipamento. beleza. Surge o equipamento de segunda geração. Por volta do ano de 2005, no MIT e no MIST, o MIST é como se fosse o Instituto de Pesas e Medidas dos Estados Unidos. Estava acontecendo na época uma tremenda de uma disputa entre hackers e urnas. Aí o cara do Pesas e Medidas e um cara do MIT, dois baita cientista, lá falam o seguinte, perda de tempo e energia essa discussão. Porque vocês estão lutando para o cara não alterar o voto, não alterar o voto. Sistemas mais robustos para o hacker não entrar na urna, o hacker não entrar na urna, não ter alteração do voto. E os caras fizeram a seguinte proposta. A proposta deles é o seguinte, olha, nós vamos alterar o software da urna e nós vamos alterar a estrutura da urna para que o voto digital, quando ele for gravado, seja impossível você alterar aquele voto intencionalmente ou não. Com intenção, não consegue. Sem querer também não consegue. Um defeito no sistema também não consegue alterar. É como se você gravasse o voto eletrônico num disco de vinil. Lembra que você não conseguia alterar o disco de vinil. Tá? Você não consegue. Sabe quando você vai numa loja de roupa e tem aquela etiqueta colada na roupa que se você passar pela porta toca uma sirene? Tá? Aqui é um RFID com um código específico lá que você não consegue alterar. Aquilo é uma maneira de gravação que não permite alteração. Então a proposta deles é o seguinte, olha, nós vamos gravar o voto na urna como se fosse uma escultura numa pedra. Ou seja, o hacker pode entrar na urna, mas ele não consegue alterar o voto. A urna pode ter um defeito, mas ela não consegue alterar o voto. Aí surge equipamentos de terceira geração. Essa questão toda foi parar na Suprema Corte da Alemanha, porque lá na Suprema Corte da Alemanha, é, estava acontecendo eleições eletrônicas e alguém entrou com algum recurso lá dizendo o seguinte, olha, tá tudo funcionando muito bem, tá? Mas na hora da apuração de você saber quem venceu, a gente precisa de um puta corpo técnico, com um monte de técnico de TI, para dizer quem venceu a eleição. Aí a Suprema Corte da Alemanha analisou o processo todo e ela concluiu o seguinte, numa sentença, 2008 eu acho, ela falou o seguinte, olha, uma eleição aonde um cidadão comum, minimamente alfabetizado, é incapaz de acompanhar o processo de apuração eleitoral. Esta eleição não é democrática, porque o que determina o vencedor da eleição é este corpo técnico, não é o processo eleitoral que fez alguém ser eleito. O corpo técnico é que divulga quem venceu. E o homem comum não consegue acompanhar a eleição, não consegue acompanhar a apuração, ou seja, essa eleição não serve para a Alemanha. E eles votam no papelzinho até hoje. Com este princípio da Suprema Corte da Alemanha, surgem os equipamentos de quarta geração. os equipamentos de quarta geração foram construídos na Argentina, através de um projeto de uma universidade brasileira, que foi jogada no lixo, porque o tribunal aqui proíbe esse tipo de discussão, esse tipo de trabalho. Com certeza esses professores foram ameaçados em seus empregos, e esse projeto foi jogado no lixo, a Argentina pegou esse projeto e hoje fabrica o melhor equipamento de votação do mundo, o único de quarta geração, aonde você consegue atender todos os princípios e entrega a eleição mais garantidas do planeta, a mais segura, com todas as verificações que esta evolução natural do ser humano consegue alcançar. Essa coisa do ser humano de melhorias contínuas, alcançou um equipamento de quarta geração pra se votar. E o brasileiro está até hoje votando num equipamento de primeira geração, com o nosso tribunal dizendo que temos a melhor solução do mundo. A maior fake news eleitoral da história do Brasil é o TCE. Como lidar com uma pessoa narcisista? Elogiando, dar parabéns pra ela, essa pessoa que fez a... Brasil, primeira geração, com o nosso tribunal dizendo que temos a melhor solução do mundo. A maior fake news eleitoral da história do Brasil é o TCE. Isto que eles afirmam é uma mentira. O sistema brasileiro é ridicularizado no exterior. Um país que chega e diz, farei eleições eletrônicas. Os especialistas dizem, ok, mas não faça como o Brasil. Somos um exemplo pro mundo. Exemplo a não ser seguido. Estamos lutando pra chegar na segunda geração de equipamentos. mas o que vai possibilitar, por exemplo, a contagem pública dos votos não é nem o equipamento. A gente pode jogar fora as urnas de DRE. Pra eu atender o princípio constitucional de contagem pública dos votos, isso aqui que eles estão pedindo não é uma novidade, tá na Constituição. Eu não preciso de equipamento, eu posso fazer eleição igual a manhã no papelzinho, eu já atendo o princípio. Então, a contagem pública dos votos não pode ser proporcional, tá? Nunca, jamais pode ser proporcional. A contagem pública do voto tem que ser integral. A eleição inteira tem que ser feita a contagem. Jamais aceitem a proposta de fazer em 5% os equipamentos, esse tipo de coisa. Jamais ela tem que ser integral. O que vale é o papel, que depois confirma com o eletrônico e a confirmação dos dois gera o tal do BU, que na Venezuela se chama ATA. O que foi feito na Venezuela que possibilitou ao mundo saber que houve ali uma fraude foi a ATA, que é derivada da contagem pública e da contagem eletrônica. O BU, que sai da urna brasileira, sai automática da urna. Então, não existe equivalência entre o BU brasileiro e a ATA venezuelana. Nisso, a Venezuela está mais avançada do que a gente. Ela migrou para a próxima geração, tá? É uma escada com quatro degraus. A Venezuela está no primeiro degrau, subiu ali para a segunda geração e a gente está no segundo degrau, né? A gente está no primeiro degrau ainda. Nós estamos no ano 2000, sob o ponto de vista de tecnologia. Estamos 24 anos atrasados na tecnologia. O nosso equipamento eleitoral é um tipo de chevette, tá bom? Que tem sido apresentado pelo tribunal como o melhor carro do mundo. O mundo está andando de Tesla, que nem o Alan está andando, e o tribunal diz para a gente que o nosso chevette a álcool, com seu giglê lá entupindo, com três rodas, parece um DKV, VMAG, é o melhor carro do mundo. E a imprensa repete isso. Eu acho interessantíssimo. É quando o tribunal chama pessoas para participar da OAB, vai fiscalizar o processo eleitoral. às 17 horas, a OAB fala assim, o processo foi liso, lícito, lindo. Aí eu fico olhando assim, interessante, né? Como que ele sabe? Ele estava lá dentro do computador, dos bits, da memória? Ele estava presente na sala de apuração? Também não. Não viu nada. Mas disse que foi lícito. Observadores internacionais, vem para o Brasil. Tem uma mesa de banquete lá, eu sei como é que funciona. O pessoal acompanha no telão. Podia ver lá do país dele, não precisava vir para cá. O telão, para ver no telão, o brasileiro acompanha no telão também. Não tem nenhum tipo de fiscalização. O processo inteiro é um fake news. Sobre o ponto de vista de auditoria, sobre o ponto de vista técnico. Não estou falando de política, é só técnica. Então você vê que o tribunal está lá, cheio de gente competente, gente muito boa, que sabe muito de TI, sabe muito de direito e tal. Mas infelizmente o trabalho que eles estão produzindo do ponto de vista de transparência e que essa transparência que atribui legitimidade ao pleito é um trabalho de bosta. Há muito tempo tem sido um trabalho de bosta. E nós vimos o Gilmar Mendes falando que acabou o chororô, não teve lero-lero, ninguém mais reclamou do processo, a urna venceu. E bobinho. O brasileiro é que desistiu de vocês. Beleza? Queria saber se ficou bem explicado. Porque quando vocês ficam prestando atenção, quando a história está muito boa, eu me dou mal, né? Porque vocês param de fazer super chat, vocês param de fazer pix, vocês param de mandar super sticker que ficou prestando atenção no que eu estou falando. Vamos voltar aqui. Só para eu continuar mais um pouquinho, eu quero chegar na próxima efemérides aí.